Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma dica, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê que o cachorro pequeno sempre vai dar muito mais trabalho do que o cachorro grande. O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador, comportamentalista canino, idealizador do manual do Cão Ideal, e nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que o cachorro pequeno dá muito mais trabalho do que o cachorro grande? Gente, primeiro a gente precisa entender que cachorros são cachorros, então independente dos seus portos eles devem ser tratados como os cães. Tudo que é menor a gente tem um maior cuidado. Então vamos supor que você tenha, sei lá, um mini celular, um mini celular e você tende a ter um maior cuidado do que um celular maior. Os cães pequenos, geralmente pra quem mora em casas grandes, a gente tende a deixar eles mais dentro de casa, a gente tende a dar mais colo pra eles, a gente tende a zelar mais por eles. Diferente de um cachorro grande que já fica na parte de fora, que já tem um espaço maior, que não necessariamente sobe no sofá, sobe na cama, entra dentro de casa. Então por aí já começa. Vocês seguindo essa tendência de dar um maior zelo aos cães menores, vocês naturalmente acabam gerando um maior apego a esses cães e lidando com eles de formas mais humanizadas. Então são cachorros que tendem a tomar muito mais banho, que podem sim ter mais problemas de pele, que tendem a levá-los no veterinário sempre muito mais vezes. E aí vamos falar em relação a custo. Por que que em relação a custo também o cachorro menor ele dá mais trabalho? Já entrando nessa parte do banho aí. Porque óbvio, toma muito mais banho do que um cachorro grande. Mesmo que o valor num pet shop de dar banho num cão pequeno é diferente, é mais barato do que o valor de dar banho num cão grande. Só que o cachorro pequeno ele tem, as pessoas tendem a levar eles a tomar banho muito mais vezes no pet shop, porque falam da relação do fedor. Ah, é um cachorro que fica mais comigo, é um cachorro que sobe na cama, então ele não pode ficar nunca fedido. Então você tende a gastar muito mais. Além do que, você tende a ensinar o seu cachorro a fazer as necessidades num tapetinho higiênico. Então, pra um cachorro grande a gente ensina o cachorro a fazer xixi na grama, fazer xixi fora de casa. Então você já tende a gastar mais no cachorro pequeno em relação a isso. Naturalmente, os cães maiores comem mais do que os cães menores. Só que, se você comprar um pacote de ração menor, ele é infinitamente mais caro do que um pacote de ração grande nas suas devidas proporções. Prestem muita atenção. Sei lá, um pacote de 15 quilos, você vai pagar em torno de, sei lá, vai, vamos fazer uma média aqui, 200 reais, vai. E um pacote de, às vezes, de 1 quilo, você acaba pagando 30 reais. Entende como 1 quilo é mais caro, 1 quilo saindo 30 nas suas devidas proporções, sai muito mais caro do que o pacote de 10 quilos. Então isso é uma média aqui que eu tô fazendo. Então você tende a gastar sempre muito mais aí com o seu cachorro pequeno. E esse é o porquê dos cães pequenos darem muito mais trabalho, né? Aí a gente vai entrar na parte comportamental. Os cães maiores, o que acaba acontecendo? A gente sempre tende a educar. Porque, cara, se aquele cachorro gigante não tiver educação, o que você vai fazer? Você vai ter um cachorro descontrolado. E você não quer isso. Diferente de um cão pequeno. Por quê? Um cão pequeno você consegue pegar no colo, você consegue tirar ele de um ambiente muito mais fácil do que se fosse um cão grande. Então a naturalidade é que cães pequenos são mais desobedientes ou, na verdade, não são educados. E isso é um problema real do dono. Porque o dono acaba não educando porque fala, ah, é pequeno, não tem problema nenhum. Você tá passeando com o seu cachorro pequeno e ele tá te puxando. Cara, isso pra você não vai machucar seu braço. Não é uma coisa que vai te causar, que vai te dar um estresse. Diferente de se for um cão grande. Cara, um cão grande te puxando, você não consegue passear. É um passeio muito caos, né? É um caos o passeio, na verdade. É um saco. E aí você para de passear com o seu cachorro. Já o cachorro pequeno, não. Não tem problema nenhum. Não te machuca. E tudo bem. Só que não, né? Tudo bem, só que não. O ideal é que os cachorros sejam educados também e que ele ande sem te puxar. Não tô falando que ele precisa andar junto, colado. Mas é que ele ande sem te puxar. Que o passeio seja agradável. Tanto pros cães pequenos, quanto pros cães grandes. Beleza? Agora eu quero fazer uma pergunta pra você que é a seguinte. Qual é o porte do seu cão? Escreve aqui embaixo pra mim. Rafa, o meu cachorro é... Sei lá, tem 10 quilos. O nome dele é X. Rafa, o meu cachorro tem 20 quilos e X. Rafa, o meu cachorro é um cão pequeno, só que eu tenho essa noção. E eu não faço nada do que você falou. Então ele não é um caos pra mim. Ele não é um cachorro que dá mais trabalho pra mim. Depois que você vem no comentário, você vai subir de novo e vai clicar. Se inscrever. Vai se inscrever no canal pra receber conteúdo que eu posto todos os dias. Essas dicas que eu posto diariamente. E vai ligar o sininho pra você ser avisado. Sempre que você liga o sininho, você é avisado quando tiver um conteúdo novo. Além disso, se você tá afim de uma aula exclusiva, na descrição desse vídeo tem um link. Você vai lá, clica, se inscreve pra receber essa aula exclusiva. É uma aula diferenciada, onde você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Só aqui pros alunos do YouTube. Pros alunos, pros meus seguidores aqui do YouTube. E se quiser me seguir nas redes sociais, rafaleixo.doglion, no Facebook e no Instagram, você acompanha o dia a dia dos meus cães. Beleza? Foi mais uma dica aqui pra vocês. E a gente se vê então num próximo vídeo. Numa próxima dica.